Todo mundo tem uma história com Havaianas. Tem coisa que mais entrega a idade do que falar eu sou do tempo o quê? Pois é, minha mãe adora falar isso. Toda vez que a gente vai comprar uma Havaianas colorida, tipo essas, assim, sabe? Ela fala, não, eu sou do tempo que só existiam Havaianas brancas com o solado azul e a gente virava pra ficar colorido. Fala, mãe, para com isso, sabe? Parar de falar essas coisas, parece uma velhinha, gaga. Oi, filho! Aí, não parece? Havaianas, todo mundo usa. Essa é a minha, qual é a sua?